Eu chamo assim ó, vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir E tem muita grana me esperando Eu não posso ir pra um barra, ter que te machucar No sofá da sala, te deixar maluca Te deixar sem nada, te deixar sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me dá cavalo, vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou consumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me sair Eu tentei te esquecer, mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fudeu Jota, eu quero ver o seu corpo no nosso hit do AP Tomando um Red Bull, mandei de Naguile Com uísque e salo, hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu, então Vem com cara, com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bateu, bateu com a glória com cara de malvada Com um sorriso e cabelo, aí você pede, pede, bate, bate Toma, 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 bota, bota Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem ficar agamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem ficar agamada Só que aí ela me mostrou umas paradas muito loucas, novidade Mas pra ela parecia bem normal, tipo Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui 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 Só que aí ela me mostrou umas paradas muito loucas, novidade Mas pra ela parecia bem normal, tipo Prendendo a pepeca no ui 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.